Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje é dia da gente fazer um teste comparativo bem legal sobre dois reverbs de custo-benefício incrível e eu vou trazer hoje pra vocês um teste comparativo entre esses dois carinhas aqui sim, eu tô falando do Flama FS02 e o M-Vave Mini Universe vamos botar os dois aqui lado a lado, testar os seus modos, comparar um reverb com outro pra você que tá afim aí de procurando um reverb aí baixo custo essas duas opções aqui, vamos testar um com o outro aí e você vai me dizer depois qual que você mais curtiu ou o que você não curtiu já vou pedindo pra você já deixar o seu like aí no vídeo não esquecer de se inscrever no canal e sempre tá curtindo aqui as coisas que a gente coloca no canal deixa também um comentário pra você me ajudar com o enganjamento do vídeo, beleza? eu fico agradecido pra caramba quando vocês fazem isso aí mas do mais é isso, vamos testar os dois, vou ligar um preamp ali, um overdrive e aí a gente vai tocar e testar a ambiência de cada um então vem comigo pra mais um teste comparativo bora! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, galera, o que vocês têm a dizer sobre a comparação desses dois reverbs? E como eu falei aí, eu tentei usar os modos deles iguais, né? Tipo assim, o Spring de um, o Spring de outro, o Plate de um, o Plate de outro, o Hall Reverb de cada um. Pra aí você ter uma noção ouvindo aí de casa, pra você poder comparar, né? E aí sim tirar a sua escolha, né? O que você decidiu. Basicamente é isso. Eu queria saber de vocês, na verdade, qual que você mais curtiu. Se foi o Mini Universe ou se foi o Flama. Coloca aqui nos comentários pra mim, por favor. E diz por que você curtiu mais esse pedal do que o outro. Eu quero, essa discussão é sempre legal. Eu quero ver vocês aí. Eu vou comentar também, eu vou responder. Falando sobre os dois pedais, cara, tem review dos dois aqui no canal, caso você queira assistir depois. Tem review do Mini Universe, tem review do Flama. Então não tem mistério. Se você quer mais informações, mais detalhes, os modos, de uma forma mais, assim, detalhada, assiste o review de cada um lá. Que eu tenho certeza que você vai curtir também. Basicamente é isso. Se você curtiu, se você ficou aqui até o final, deixa seu like aí. Se inscreve no canal aí. Você me ajuda muito quando você faz isso. Obrigado de coração. E deixa um comentário aí, o que você achou desse teste. Basicamente é isso. Fique com Deus, galera. Forte abraço. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho